O futebol do Piauí conta hoje com oito clubes disputando a categoria profissional e na base apenas o Flamengo segura os 365 dias do ano trabalhando com jogadores de categorias inferiores A gente está sempre ativo aí, sempre treinando, sempre tanto que treinando com o São Raimundo para poder ter um bom desempenho nos campeonatos aqui do Piauí e até fora também que disputa A sequência de jogos para a gente quando chega na temporada por exemplo no campeonato, facilita para a gente porque a gente já vem jogando, já vem treinando e com tudo isso facilita Durante o jogo desempenhar o nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui no Flamengo do Piauí para que possa ter uma boa campanha durante todo o campeonato Com apenas um campeonato oficial na categoria durante o ano o técnico Raimundo Soares aproveita para disputar campeonatos amadores nos bairros de Teresina Eu não me sinto bem ver esse menino parado e até porque eu estou buscando algum garoto aí que possa brevemente vestir a camisa do time profissional Eu tenho que disputar o campeonato do nosso preferia porque a federação faz um campeonato em ano em ano aí não tem outros campeonatos, aí fica difícil Para tanta competição assim, há um trabalho específico na parte física É por categoria E esses jogos que estão vindo são por categoria essas copinhas que estão acontecendo nos bairros são por categoria e o trabalho que é feito é específico em cima de cada uma delas O técnico Raimundo Soares tem 68 anos de idade 2,68, 48 deles dedicado à equipe do Flamengo Então fica a pergunta no ar Será que ele trocaria o Flamengo por outra equipe da capital piauiense? Eu estive lá no RIV e conversei com o pessoal do RIV Acertamos uma base, mas só que não foi cumprido aquilo que foi acertado Comuniquei também com a nossa diretoria aqui do Flamengo que eu não ia sair do Flamengo apenas jogando o Flamengo a escanteio Eu tinha que comunicar para quando eu quisesse voltar as portas estavam abertas para mim